Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Toque no meio, é para o Ponce, a bola ainda volta para o Bonet, só batida na primeira, depois tira a zaga. No bate e rebate, quem vai colocar a bola no chão é o City. Aquelas que você até pega na bola, mas força excessiva, né? E aí o árbitro... Olha o cruzamento, vem o Rosário, olha ali o Ponce, bateu para o gol! Gol! De qualquer maneira, assiste ali o City Torque, tentativa ali da batida do Lucas Pino, agora ele consegue, a bola vai para fora. Bem pelo lado direito, esse é o Cerrudo, vai bater para o gol, bateu em cima, está saindo o Gandufo também, o lateral esquerdo. E já chega lá na frente o Viana, bola com o Morales, a bola sobra para o centroavante, a altura do gol, tentou o passe, não foi família, tentou o passe, a bola acabou ficando. Rolou atrás, quem chega é o próprio Saltenho, ajeitou para a batida, agora faz o passe na direita, chega a bater para o Gonzalez, Zagueirão estava lá para... É só a pressão agora do Rosário, Saltenho, vai ajeitar para o chute, bateu, fica em cima da zaga. Na direita abre com o Cerrudo, vai encarar, por ali a marcação, faz o passe no meio, ajeitada para o Saltenho, gol! 1, porque aí com 3 gols marcados ele se torna aí o líder do grupo. Olha a batida de longe, passou, solta a Rosário. Aí o Segovia, não, o Peloso, né? Peloso, camisa número 11, ele que tentou a batida, Saltenho. Lucas Pino, demorou demais ali para decidir o que queria fazer, deu de presente, Saltenho recebeu, bateu! Em cima da zaga, vai sair o Olavarria, mas quem acaba tirando de lá é o Zagueirão. Vai empatar em número de pontos com o Olímpia, que venceu hoje mais cedo o seu primeiro jogo na abertura desse grupo B. Olha, boa bola esticada, vem o Rosário, mas já tinha impedimento. Já tinha impedimento marcado ali do Ruiz. Resolver as coisas do Silveira, vem, saiu da marcação e fez o passe para o Lucas Pino. Agora disparou, camisa 10 do City, passe era para o Morales! De virada, enfim, apresentou bom, vai lá. Vamos ver essa chegada, tem tempo ainda, é o Ramírez na jogada individual, invade a grande área, passe mais atrás, fica na zaga, o pessoal pede toque com o braço, o árbitro estava próximo do lance, disse que não houve nada, mas o City...